Agora, pisa o freno Pisa, troca primeiro aqui Onde troca? Cabo a boleta Ah, tá Tá 1 aqui Tá 1 Vamos lá à direita O retrovisor aqui atrás, tá bom? Tá, sim Caralho, o motor Ah, olha Agora, esquerda Você tá vendo? Vou botar a seta Pode ir A gente pega esse caminhão via E livre aqui, olha lá, a esquerda Quer pegar? É, livre Vai Agora, vamos à esquerda Esquerda Esquerda? Esquerda? Eu vou botar, tipo Vou sentar assim no carro Vamos lá Então acho que dá pra ir? É Sim ou não? Não Mas depois do segundo ali dá, não dá? Sim Dá? Não 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 dá, não Muito áudio O carro que eu mais vejo aqui é áudio É Não é? A fábrica é perto daqui? Do áudio? Não, da Ferrari Sim 4 minutos, 5 minutos Agora é 5 minutos Meu Deus, você caiu de comida É outra coisa mais importante Fala Quando você vai voltar Tem que abrir mais a curva Porque atrás é mais larga E pode bater o jogo de roda É Ah, é bom tu falar isso É bom Preto Eu tô fechando as curvas? Não, não, não Eu falo assim Ah, tá A trás é mais aberta É mais larga É mais larga do que da frente Assim tá ótimo Ferrari, do te vida Ferrari, do te vida Ferrari, do te vida Agora, giradoria, vamos na primeira dereita Vai devagar, devagar mais. Devagar? Pega espaço no carro da frente. Só não pode acelerar. E depois tem a reta que pode acelerar mais. Vou olhar para você que se não tem volante reto assim, ele já fez um pouco. Fez? Por que, pessoal? Se você não tem volante reto assim, quando você acelera, o cara faz um pouco assim, porque ele quer andar. Ah, entendi. Imagina na curva, acelerando na curva. É, é. Mas você sentiu ele dando uma tremidinha? Ele está. É um motor muito forte, né? Muito. É uma explosão o motor dele. Então quando tiver uma reta aí você fala, tá? Depois da curva, pode acelerar todo em fundo. Tudo? Uma vez. A sua curva vai de uma vez. É agora, hein? Tá pronto? Tô. Pode ir? Todo. Um segundo. Vamos. Vai ter! Não, tem medo. Sinistro. É muita potência. É muita potência. É sinistro. É muito forte. Calma aí. Tem um focozinho aqui que eu vou chegar no foco em um segundo. Deixa ele andar aqui. Então agora na frente tá na... Depois tá na diretória. Caraca, é animal, cara. É uma explosão mesmo. Eu fico pensando em Fórmula 1, cara. Os caras ficam tensos assim, né? Dá um espaço pra dar uma aceleradora de novo. Não, agora tá na diretória. Vamos depois. Depois. Ah, que delícia! Aceleradora! Muito bom! Vai lá, e quando for, fala de novo, avisa. Tem uma giratória ali. Agora, a giratória, vamos à terceira saída, lá da direita. Agora vamos pegar a giratória. Daqui a pouco. Faz uma acelerada. Acelerada. E o Lava Conta. Lava Conta. Terceira. Sonho. Acelero. Agora. Aqui atrás vem carro. Vocês vão olhar que não vem carro, depois vão usar a rua do meio. Vá, tu. Usa esta. Esta. Aqui. Daqui a outra lá, vem carro. Ah, tá. Foi bom ter falado. O freio dele é potente. Tá segurando isso aqui, meu irmão. Ah é, é outra ali. Quatro. Outra pista. Não, não é aqui. É aqui. Ah é. Eu tô me divertindo muito. Não, não é aqui. Não, não é aqui. O que é que eu tenho a passo? Estou todo espantando. Depois, na frente está na diretória, vamos lá. Primeira, direita. Aqui, olha. 15 de novembro. Aranelo. O Alexandre dirigindo uma Ferrari. Aqui, olha. Olha, olha. Calma aí, deixa esses carros passar aí. Para aqui. Na rua, na rua. Na rua? Para. Pode acelerar? Claro. Um, dois, três. Ele dá uma é, é. Isso é normal? É normal, tem 560 cavalos. Dois, tudo. Tu viu se ele sai da diretória esquerda? Ele perde a direção, mas é, isso faz parte. É sim. E não tem risco de perder, tem? Não. Não, você não tem curva, você não tem down. Não tem problema. Não tem problema. É importante que você vai fazer assim. É. Caraca, a arrancada dele é impressionante. É uma explosão de motor mesmo. O que eu posso estar passando? Aqui não. Não, né? Porque na frente está na câmera. Está. Está o radar. Seu cara. Sem fácil. Não, não. Mas na frente está na câmera. Está o radar. E eu vou falar que tá na verdade, hein? Aqui tá andando. Ok. Aqui? Ok. Cara, que fantástico que tô avando. Fantástico, fantástico. A perna chega a tremer, gente. Eu quero ficar mais que 5 minutos. Quando der 20, aí para que eu quero ver. Eu quero 10. Não, não, não. 25 ou 5? 8, 8, 8. 22, 8. Cara, é muito delicioso. Muito delicioso. Cara, é uma direção impressionante. Impressionante, gente. Olha. Olha. Cara, o motor dele é uma coisa... Foda. Honka! É um espaço maior para você poder dar uma celebra. Não, ele tem uma curvinha ali. Honka! Esplode! Pode até passar? Pode, né? Não na curva, na recta. Vá. Aqui também tinha uma curva ali. Ele voa. Depois, aqui na frente, fica na curva mais flechada. É bom tu avisar. Tá na frente. Olha esse ronco. Olha! Turbo! Califórnia Turbo! Califórnia Turbo! Caraca, isso é esse motor. Não. Não. Fechada aqui. Depois aqui, vamos abaixar. Não. Tudo. Pisa. Passa. Passar? Não. Tem um caminhão vindo. Na frente, porra. Uh.. Uh! Para um segundo. Ah, não. Para um segundo. Ok. Vai? Vai! Ah! Cadu? Não tá no pneu! É, meu. Eu vou até o fundo. Ele falou, vai fundo, eu vou em fundo, velho. Olha o cheirinho de borracha queimada. Olha o cheiro. Olha o cheiro da borracha queimada. Tá cantando de pneu. Olha o que ator, mano. Primeira vez aqui na Itália? Primeira vez? Primeira vez. Na Itália? Vamos ver. Muito, 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 muito bom, cara. Muito bom. A gente tá amando a Itália. Dá um espaço maior desses carros aí pra gente poder fazer um filminho? Neste, vamos sim, vamos sim. Agora tá uma reta mais. Ah, coisa boa! Onde o cliente quer você emitir um vídeo pra fazer 230. Que? Foi ali, foi ali, ó. Ale, para com essas coisas. Não, é só pra ver o ronco. Ó o ronco, ó o ronco, ó o ronco, ó. Quantos cavalos de potência? 560. Olha o cheirinho de queimada, ó. Maranelo. Feriado. Feriado no Brasil? Feriado no Brasil. Feriado no Brasil? É, é. Por quê? É o que mesmo? Feriado aqui, ó. É o que lá? Acho que é dia da independência. É nacional. É uma coisa nacional. É maranela. É maranela. É feriado. É california. Deixa eu dar uma chamada. Vai que depois tá um carro daqui e vai voltar. É estrada, galera. É estrada. É estrada. Vamos lá na primeira esquerda. Na primeira esquerda? Sim. Com a seta. Setita. É aqui pra esquerda que tem um retão? Depois lá na direita, sim, tem retão. Não tem nada aberto assim, tipo um lugar aberto sem rua. Abertão assim. Entendeu o que eu disse? Vai rápido na esquerda. Entendeu? Porque se virar, não tem pra onde ir pra grama. Ah. Não tem? Não existe. Ou não? Só você, meu. Uma reta de onde não tem nada? Não, não é uma reta. Um descampado. Ah, não sei. Pode que sim. Deve ter. Deve ter. Que anda medo, mano. Vocês não vi aqui, mano. Agora, para o carro um segundo aqui. Então, atrás não tá... Não tá caro atrás. Que? Atrás não tem carro. Não tem carro. Depois, vamos aqui na primeira direita que pode acelerar tudo, mas vamos lá devagar. Agora, hein. Agora é a hora que ele autorizou a Dexandra acelerar tudo, então você segura isso aí que agora eu posso fazer. Vem! Vem com o pijado! Vem, vem, vem! Acelera! Por que ele tirou o pé? Tá com medo? Fio na barriga! Fio na barriga que dá! É igual uma montanha russa, só que você dirigindo! Essa é a sensação! Essa é a sensação! Vamos atrás! Voltar! Não, não é o caribador! Acabando a bateria aqui! Eu fiz vários filmes já! Pega o meu, Ciro! Desperdiço aqui não! Aqui, né? Pega aqui, ó! Vai devagar! Vai ter que colocar no pau, Ciro! Cara, vou te falar, é impressionante, hein! Devagar! Pode devagar, devagar, devagar! Tá caro na frente, vai devagar! Não tira o pé! Tem que pisar! Porra, mas eu não tenho coragem! Tipo... Porra! 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 Ai, ai, ai! Muito mal! Eu voltei à Rússia que você está dirigindo! E é o que você falou! Como é muita potência! O carro perde o controle na parte de trás! Mais uma! Esquerda! Mais uma! Mais uma! Gente, tem que ter uma pra mim, hein! Não, tem! Você está contando! Não está contando? Os 30 minutos? Aqui à direita! Não! Não é um tempo! É um percurso! Ah! É um percurso! É um percurso de 30 minutos ou 30 quilômetros! Entendi! Depois, Pereira, está... Uma parada! Pode fazer! 7 minutos! Tá! Ótimo! Show! Obrigado! Eu quero pelo menos uma experiência de acelerar! Pode acelerar aqui também? Só na curva! Agora! Tem medo de caminhões, pô! Tem medo de... Tem medo de... Vira! Apera! 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 Caraca! Que experiência, C! Que experiência! Que experiência! Apera! A fábrica não é legal, é bom o museu ou fábrica? Não, a fábrica não pode ir. Não pode, né? Mas a gente vai no Lamborghini, né? Pode? Isso é legal. Legal, né? Caralho, é normal. Olha o pescoço que faz, olha. Aqui dá eco, o motor, meu. Motor reto, reto. O barulho tipo de carro de fomão, olha. Alê, você vai fazer uns vídeos igual que eu tô fazendo de você? Vai, claro, porra. Tá ficando sensacional. Cara, o rosto deve ter, eu devo ficar assim, me contrai toda. Tem umas ali que eu não aguento. Aí, ó, ó, ó. Ó. Ah, tem carro atrás. Direito ou reto? Reto, reto. Vai, Ferrari, Califórnia, Tubo. Vai, Ferrari, Califórnia, Tubo. Curva, né? Corvita, no. Corvita, no. Corvita, no. Toca ali, né? Digital, né? Digital, né? Touch. Olha. Touch, é. Touch screen. Ferrari conversível em Maranello. Ah, demais. chave, tal. La dolce e vomitá. La dolce e vita. La dolce é vida. La dolce e vida. La dolce e vida. La dolce é vida. La Torce Vita, 32 mil quilômetros do carro pé, um pouquinho rodado né, ele pegou zero, rodado, é 2017, é, ele só serve pra isso né, só aluguel, ele pegou zero quilômetros, porra gastou o que, uns 500 mil né, quantos mil euros, 200 mil, 200 mil euros, porra, eu tô rolando geral mesmo, e só tem esse carro, tem outro, tem outro, um, dois, três, e, vamos, ai, meu Deus, eu tô divertindo, muito, é fio na barriga, a sensação é fio na barriga, diretório é primeira direita, que? ali, primeira direita, é fio na barriga, é parte de diversão cara, abre a corrida ou mais, assim pode, Maranello, 15 de novembro de 2018, aqui ó, dá uma Ferrari aqui ó, pela Califórnia, comersivo, agora, giratórias vamos ao retorno? aham, aqui ó, a car chiara, wúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú... ó ó ó, 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 o motorzinho ó, ó ó, 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 ó... aqui ó... ó... aqui ó, aqui ó, o Sérfico as duas, eu já tô aqui ó, 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 na onda aqui ó. ó, 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 ó. Ó, ferrague bolada, ferrague bolada. Agora, aqui vamos, peraí. Agora é minha vez. Pô, é muito gostoso de giscar, olha aqui. Tá bom, agora, desliga, chave. Vamos para cá. Ale, olha só, olha aqui. Fala. Eu fiquei assim, ó. Com o pau de selfie, segurando, assiste um vídeo só para você ver. Ó. Não, peraí. Como é que eu voltei para ver os vídeos? Sim, é. Olha o cheio de pneu que está filmando. Peraí. Ó. É assim que eu estou filmando, ó. Eu filmo você lá no carro, ó. Tá vendo? Tô vendo. Filmo você dirigindo. Tá? Ó, aqui. Tô vendo. Você, olha aqui. O pau de selfie, você segurando o telefone firme. Porque, meu, chacoalha o telefone. Eu vi, eu vi. Eu vi. Tá? Filho da futebol. E, ó, paixão, filme curtinho. 30 segundos de desliga, 30 segundos de desliga, 30 segundos de desliga, 30 segundos de desliga. Tá, agora só desliga, vem cá, tira só isso aqui, ó. Vem cá, ó. Tira uma foto aqui, ó. Vou explotar aqui. Nossa, que coisa maravilhosa. Filmo. Eu não sei, eu não tô sabendo mexer aqui. Eu tô me preparando com opa. Com opa. Com opa. Puta. Cara, que incrível. Filmo, eu nunca mais vou pentear o cabelo nisso, porque tá preso. Nossa, que maneiro, que maneiro. Deixa eu tirar aqui, ó. Vai dar. Pô, tem que tirar daí. Tira daí, tira daí pra mim. Mais distante. Tira o carro todo, Ciro. O carro todo. Ciano. O carro todo, vai lá. Isso. A Ferrari, o cavalinho. Agora. Seu cavalinho, é. Vai lá. Vamos lá fazer foto, não pode? Depois, depois, depois. Segura o telefone. Se não voa, né? Se não voa. E assim, a cada 30, a cada 20... Ela é mais doida. Obedece o que ele fala. 20, 25 segundos, nem eu. Ele fala mesmo. Vamos. Ciro, mas tu vai ver. Olha o cheiro de pele. Tá bom, já, tá bom? Vamos lá. Não, tá ótimo, tá bom. Tá ótimo. Tá desligado, né? Só pra eu ver. Tá bom? Tá bom. Alê, faz vídeo direito meu, Alê. Alê, faz vídeo direito meu, Alê. 20, 25 segundos, vai parando. Tá. Não, olha aqui, paixão. Essa tua mão... Não, não solta o telefone. A tua mão fica no telefone. Ah, tá. No telefone. Deixa mais curta, Paulo do seu, paixão. Paixão, olha só. Essa mão esquerda aqui, a direita no telefone. Não solta, vai voar o telefone. Entendi. Segura aqui. Mais baixo, mais baixo, mais baixo. Eu quero que filme o cavalinho também. Pisa o freio. Pisa no freio. Start. Eu arrumo o... O coisa? Ai, meu Deus. Minha vez. Agora, freno. Troca a primeira aqui. Ai, vou ter que trocar a marcha? Não, tem que botar a primeira. Como é que é? Eu não sei. Tá uno? Tá uno. Ótimo. Agora tá todo automático. Todo automático, tá. Tá bom? Eu seguro aqui, né? É, exatamente. Quando eu vou falar de acelerar todo, pode acelerar todo, mas tem que segurar o volante bem firmo. Ok. Esquerda, esquerda. Paixão, tá tudo errado. Olha só, paixão. Fala. É, a tua cabeça tá cobrindo essa câmera. Essa câmera. Não pode, você tem que ficar no cantinho. Assim, ó. Mete o... Isso! É isso aí que você vai fazer. Cara, vai, entendi. Vai lá. Posso? Meu Deus do céu, tô dirigindo a Ferrari. Ah, é pra esquerda ali? Sim, vamos toda na esquerda. Ah, aqui, vira aqui, direto. Pode ir, não tá caro, não pode ir. Vai agora. Ai, eu tô com medo mesmo, você falando que não tá caro. Simone dirigindo a Ferrari. Bota a Califórnia, tubo, pra jogo. Agora, vamos lá primeiro. Para. Caraca. Era a minha, né, a preferencial. Não, é só. Ah, é dele. Acho que é a preferencial. Quando tá aqui, a preferencial sabe que tá na giratória. É de que tá na rotatória. Quando tá na rotatória. Vamos ver um segundo. Atrás não tá carro, não? Não. Pera aí. Posso ir? Não. Não? Não, porque assim o carro lá vai na frente e você pode acelerar. Ah, legal. Tá, vamos deixar espaço pra galera. Ó, assim. Vamos agora, vamos agora. Ali, segundo telefone. Vamos agora. Aqui? Sim, primeiro aqui. Vai devagar. Devagar, devagar mais. Tem um lado bem firme. Tudo. Tudo. No fundo. Beleza? Tudo. Não parei, porque eu fico medo. Que maneiro, meu. Olha aqui o cavaleiro. Simonte e Maranello, driving your Ferrari, Califórnia, tudo. Chupa, Enzo, Ferrari. Ale, sai da frente da câmera de trás, Ale. Você tá prejudicando a minha filmagem. Vai, Fer, Enzo, Ferrari. Fica no cantinho, Ale. Fica no cantinho. Aqui. Pera aí. Eu nem sei dar certo. Aqui tá certo. Tem muita informação que tem dar certo pra mim. Vai, Enzo, Ferrari, dirigindo sua Ferrari. De quinhentos e quarenta, não é isso? Quinhentos e sessenta. De quinhentos e sessenta. Alê, Alexandre, sai da frente da câmera. A câmera de trás, Ale. Sim, eu não estou na frente. Agora, direita. Dessa câmera de trás, Ale. Pô, eu não tô na frente, cara. Pô, mano. Pode ficar aqui. Aqui? Tá. Vamos um pouco na frente. Listo. Tudo. Aqui é tanto vento que a gente não respira. É, exatamente. Deu dor de dente. Deu dor de dente. Caraca. Cástico. Quer confort, fique em casa. Quer confort, fique em casa. Agora, diretória, vamos à esquerda. Você tá na frente da câmera, Ale. Ai, como tá militando isso? Ah, não, é a gente. Depois a gente que ama. O que que é que dá? Tudo bom, tudo bom. Esquerda. Esquerda? Sim. E aqui, direita. Aqui, direita. Acelera a pauta. Deixa eu dar um espacinho. Acelera. Só dá um espacinho aí. Ah, acelera. Ainda, aqui é curva. Até o Felipe. Depois eu vou voar, vou direto lá pro Max. Esse espacinho todo de um jeito neurótico. Eu mando descelegar mesmo. Não quero saber não, cara. Imagina, em cima da lombada, eu vou decolar. É. Tá filmando, Ale? Aham. Filmes curtinhos, 20, 25 segundos. Ok, é direita? Ok. Ai, nossa, que emoção. Agora a direita. Que incrível. Aqui? Sim. Chegamos. Chegamos. Agora, vá para depois Aldi. Depois do nosso Aldi. Aqui a direita. Depois volta tudo. Que interessante, minha gente. Lá para mais gostos. Galerinha, galerinha, galerinha. Uma sensação indescritível. Vai agora, Freire. Eu quero tirar foto minha dirigindo aqui, desse lado aqui. Pode desligar, por favor. Tá bom.